E aí galera, beleza? De boa? Aqui na forma com vocês, é o Rafa. E hoje galera, me tá trazendo aqui o Block Launcher Beta Pro Minecraft 0.12.13.0 Acho que pra build 1 e build 2 Eu ouvi falar que pra build 2 só que tá pegando, mas o link vai tá aí na descrição Já sabe, se gostou deixa o seu like E na descrição também vai tá o canal onde eu peguei Então é isso, se inscrevam no canal pra não ficar de fora, então falou